Olá pessoal, tudo bom? Gente, no vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecerem o mercado de artesanato aqui de João Pessoa. E é um lugar, gente, que tem muita coisa regional, muita coisa artesanal, mercado de artesanato, né? Enfim, gente, tudo que eu gosto, assim, que eu acho bonito, sabe? E trabalhos manuais, nossa, eu acho a coisa mais linda. Mas, enfim, é isso que tem por lá e tem muita coisa, assim, de vários tipos, sabe? De material, de madeira, de barro, de tecido, de coisas de rede, assim, tecido de rede, sabe? Inclusive, ó, essa mochila que tá aqui atrás é do Luciano e ele comprou lá. Mas, depois, né, quando eu voltar, eu vou mostrar direitinho para vocês as coisinhas, né, que a gente comprar. E essa mochila, por exemplo, né, que eu estou falando, a gente comprou uns dias atrás. Mas aí, como faltou uma coisinha que eu quero muito, a gente vai lá hoje para ver e aí eu mostro para vocês. E, além desse mercado artesanal, também tem a feirinha artesanal que fica em frente à praia ali de Tambaú, né, para quem for da região ou para quem estiver vindo para cá passear agora no final do ano, pode dar uma passadinha por lá porque vai encontrar coisas bem legais. Então é isso, se vocês quiserem aí conferir, conhecerem esse mercado, bora comigo! Bom, gente, já chegamos aqui e aí cada piso tem um bocado de lojas e tem lugar também para você tomar um lanche, tomar uma água de coco se quiser, mas é isso. E como eu tenho muita vergonha, que tem bastante gente aqui, eu vou logo começar a mostrar as coisas para vocês antes que eu perca a coragem, né, Luciano? É. Luciano é mais corajoso do que eu. Mas aí as coisas que eu não tiver coragem, né, ele vai filmando para mim. Então é isso, gente, bora lá começar! E, gente, dá para ver aqui, ó, que tem um monte de lojas fechadas ainda, porque a gente chegou muito cedo, né? Apesar que já são 10 horas, né? Mas, enfim, tem muita loja ainda fechada. Essa daqui não tem nada, mas as outras estão fechadas. Olha, colher de pau, gente, R$4,00. Quer dizer, eu vim aqui na loja semana passada, aí tinha, eu comprei essas grandes assim por R$4,00. Tinha uma maior zona por R$5,00. Essa daqui, ó, R$5,00, né, moças? É aqui, R$5,00. Acho que essa é R$4,00. Aí comprei uma assim que era R$4,00 também. E comprei uma menorzinha por R$3,00, eu acho. Aí tem essas miniaturas aqui também. Isso daqui é bem caro, né, em mercado. Aqui está mais em conta, né? Ó, as miniaturas. Que bonitinhas. Olha, que gracinha. Olha, que bonitinha. Ó, essa daqui é quanto? Essas aí tem as de R$2,50, que são as maiores unidas. Aí é do lado deles. E essas menores de R$2,00. Ó, R$3,00, R$2,50 e R$2,00. Então tem muita coisa que vale a pena, muita coisa em conta. Aí! Ó, R$2,00. Deixa eu pensar, uma casa dos 4x3 é a perda. E aí vocês? A gente vai tomar verde agora? Olha que bonito! E é feito... é talhado, né? Fala na madeira. Tem muita coisa assim. Imãs de geladeira, quadrinhos. É tudo artesanal aqui, né? Nossa, essas bandejas que lindas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Põe sua mão aí do lado pra comparar. Ó, um cocão e tá bem gostosinho. R$3,00. Dá pra duas pessoas tomarem, né? Eu e o Luciano da Magui tomando. E é isso! Devia ser R$2,50. É, devia ser R$2,50. Bom, e é isso, gente. Então eu vou encerrar aqui essa parte, né, do mercado. E aí quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês as coisinhas que a gente comprou por aqui, tá bom? Então até já!